Olá coração, o vídeo de hoje é de produtinhos que eu testei ao longo de 2015 que não deram certo para mim e que eu não gostei por algum motivo, lembrando que essa é a minha opinião, pode ser o que não seja bom para mim, seja bom para vocês, então se vocês já usaram alguns produtinhos que eu vou mostrar aqui, deixe aqui nos comentários porque o legal é a gente compartilhar opiniões diferentes, tá? Então eu vou começar primeiramente para esses jumbos que é da marca Rubikis, que são esses três, eu ganhei esses jumbos para testar, tá? Então a cor deles é bem bonita, ó, esse é um bronze, esse é um azul marinho, olha que azul bonito e esse é um branco meio perolado ó, meio com glitter então assim, as cores é muito bonita, a embalagem também é muito bonita, ó, deixa eu mostrar bonitinho para vocês, a embalagem também é bacana as cores são lindas, só que infelizmente eles derretem, se você não usar um fixador de sombra você passa, se o dia estiver muito quente ele vai sumindo, vai sumindo e acaba derretendo, desaparecendo ele não tem uma fixação e uma pigmentação tão incrível já tentei usar ele com base para sombras, para dar uma fixação melhor mesmo assim, sabe quando você vai piscando e vai... vai ficando oleosa a pálpebra, vai formando como se fosse uma linha aqui assim no meio então ele vai derretendo e vai ficando desse jeito então eu fiquei muito triste, infelizmente esse produtinho aqui eu não gostei, não deu certo para mim outro produtinho foram esses batons da Menom esse é o Menom Pro, que vem nessa caixinha super fofa e ele é um batom líquido de efeito mate, tem até resenha dele aqui no canal só que ele meio que dá um desconforto ele realmente gruda nos lábios, ele tem uma pigmentação incrível ele fica lindo, tem uma duração e uma fixação muito bacana mesmo só que sabe quando você fecha os lábios e na hora que você abre fica aquela sensação de colinha? isso é uma sensação muito desagradável e eu não consegui ficar com ele assim um dia inteiro com o batom dá para ficar umas 3 horas tranquilo e depois começa a dar uma agonia tem a sensação de ficar pegajosinho e eu acho que assim, não adianta um batom ele ter uma cobertura incrível ele ser bem pigmentado, ter uma duração, uma fixação bacana se ele não for confortável, tá? conforto para mim é tudo então batom Menom Pro não deu certo outro batom para quem não sabe ainda não acompanha o canal eu amo batom amo fazer resenha de batom então eu testei vários batons ao longo do ano então vai ter bastante batom para mostrar para vocês o próximo é esse batom da Vinix que vem nessa embalagem rosa linda ele é um rosa bem bonito ele é um batom cremoso tem até uma pigmentação legal mas ele tem um cheiro muito, muito doce de algodão doce e quando você passa nos lábios fica essa sensação de boca doce, boca melecada parece que eu peguei um algodão doce esfreguei na boca e me dá uma agonia ficar falando e aquele doce, aquele doce, aquele doce não dá para usar eu não consigo usar sentindo coisa doce na minha boca melecada então infelizmente não deu outro batom é esse aqui da Avon que é da linha dos mates esse daqui é o Fuxia Mate eu até já falei em um vídeo a respeito desse batom e assim ele não deu certo para mim ele arde a minha boca arde ao ponto de incomodar aí passa um pouquinho daqui a pouco começa essa sensação de novo ele resseca muito os meus lábios e quando eu estou no sol essa sensação de ardência aumenta eu creio que seja algum componente no batom que me deu alguma reação porque várias meninas compartilharam a opinião aqui nos comentários e disse que não tem nenhum problema com batom é super tranquilo só comigo mesmo que deu esse problema então meninas muito obrigado por dar opinião de vocês para mim é muito importante então eu acho que infelizmente não deu certo para mim fazia muitos anos que eu não usava nenhum batom da Avon então infelizmente ele arde muito minha boca não tenho condição de usar então reprovado outro batom que eu não paguei um preço nada barato que olha ai que nervoso foi esse aqui da Eudora que é da linha Soul Kiss Me ele é um batom líquido de efeito mate diz na embalagem ele não é um batom de efeito mate ele é como se fosse um gloss um gloss não eu diria que é um batom líquido ele deixa a boca toda melecada não deixa não fica sequinho e você vê que o batom está molhado que de mate ele não tem nada conforme você vai bebendo água ao longo do dia ele vai perdendo pigmento ele não tem uma duração e uma fixação tão incrível assim lógico ele não é um batom mate tá então eu acho que assim a partir do momento que fala que um batom ele é de efeito mate então ele realmente tem que ser mate e ele não é e não tem um preço tão barato assim então eu fiquei bem indignada com esse produto ó, a cor é essa a cor é até bonita ela não é tão intensa como na embalagem ele é mais clarinha até que tá ficando um pouco mais escura mas pra você ter uma cobertura legal é necessário umas duas aplicações a cor até achei bonita apesar de não achar a cor exatamente que tá aqui no frasquinho, tá mas de mate ó, aqui diz ó efeito mate eu não sei se vai dar pra focar de mate não tem nada então se eu me proponho a comprar um produto que se diz mate não é mate não preciso nem falar nada, né vamos pro próximo que agora foi essa paletinha da Clean On Colors eu já mostrei em vídeo pra vocês eu comprei ela exatamente pela embalagem ela não tem é uma embalagem é uma embalagem não é uma marca importada que é a Clean On Colors as cores são bem bonitas mas quando você aplica praticamente todas são iguais somente dá um leve fundinho assim bem de leve de tonalidade de uma pra outra é uma sombra cintilante eu não curto sombra cintilante eu gosto de sombras mais vivas mais potentes e não se você não usar primer ela vai sumindo com primer ela dá uma acumulada parece que ela dá uma derretida então eu não gostei da pigmentação fixação e duração infelizmente é só pra decorar mesmo não deu outro produtinho foi esse aqui que é o Eco Chair ele é um hidratante creme hidratante para pés e mãos melhora a aparência da pele em áreas ásperas e com extremo ressecamento Diabetex tá quando eu comprei esse produto foi logo que lançou eu não paguei um preço barato nele na época eu paguei um preço um pouco salgado e eu tenho a pele muito ressecada minha pele é ressecada demais ainda mais no inverno e a dos pés não tem nada que eu passo que melhore meninas se vocês souberem de alguma coisa de hidratante que passa nos pés e melhora esse ressecamento por favor por favor me dê essa dica aqui porque eu não sei mais o que passar no meu pé como isso promete tá melhorar a aparência dessas áreas ásperas com extremo ressecamento eu não tenho diabetes mas meu pé é muito ressecado e aqui diz pra você aplicar três vezes ao dia e eu fiz isso pela manhã pela tarde e pela noite durante três meses o que eu achei? ele só promete ele não cumpre ele melhora a aparência no momento que o produto tá agindo no seu pé então eu passei agora perfeito vai dar uma melhorada vai dar uma hidratada daqui duas três horas o produto vai sair do meu pé e ele vai voltar a ficar ressecado aí eles pedem pra aplicar de novo você vai aplicar de novo volta a hidratação dali algumas horas o produto vai ser absorvido você vai andar sai o produto o pé vai voltar a ficar ressecado você vai lá e passa de novo o que eu achei? que ele fosse ser um tratamento que conforme eu fosse usar ele com o tempo ele ia deixar a minha pele mais hidratada com a aparência melhor mas não ele só funciona no momento que ele tá ali no seu pé então ele não tem esse poder todo aí né como eu imaginava tem um pouquinho ainda eu tenho um outro produto também que tá pra acabar que eu vou mostrar em vídeo pra vocês que eu uso uma vez no dia e ele hidrata muito mais do que esse aqui que pede pra mim aplicar três vezes eu não tenho mais saco pra aplicar três vezes porque eu sei que não vai surtir mais resultado se durante três meses eu fiz isso e não resolveu não vai ser agora né então eu acho que infelizmente prometeu prometeu e pra mim não cumpriu não funcionou tá então é isso coração esses foram meus produtinhos testados no mês no mês no ano de 2015 que por algum motivo pra mim não deu certo isso não quer dizer que os produtos não são bons as marcas são boas mas infelizmente pra mim não deu tá então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não deixe de dar um joinha qualquer dúvida deixe aqui nos comentários não percam os próximos vídeos que tem muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês que eu quero dividir com vocês tem dicas de produtos muito bacanas muita muita coisa legal mesmo então fique de olho se você ainda não é inscrita no canal não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades e pra fazer parte aqui junta com todos nós pra poder dividir opiniões e produtos então é isso um grande beijo muitos e muitos e muitos beijos até a próxima e tchau 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 tchau